A Universidade Federal do Rio Grande do Sul cedia nesta semana a terceira conferência mundial de agricultura e alimentação. As primeiras edições do evento ocorreram na Holanda e na Itália. Para essa edição, são mil inscritos para acompanhar os debates. 20 unidades da universidade se uniram para a organização do encontro, que reúne especialistas de 36 países. A palestra inicial, com representantes da Itália, França e Zimbábue, foi sobre as contribuições da agricultura e da alimentação para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Durante esses cinco dias, são diversos temas, diversas correntes também, debatendo, cujo objetivo maior é realmente pensar nas soluções. Como é que a gente consegue avançar em relação a esse desenvolvimento, produzindo alimentos para a população, que está crescendo, vai chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050, mas produzindo isso de forma mais sustentável, de forma inclusiva, saudável, para que as pessoas possam viver mais, viver melhor. O tema central da conferência é alimentação saudável, sociobiodiversidade e sistemas sustentáveis. A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, aponta que 15 milhões de pessoas passam fome no mundo. Ao mesmo tempo, 32% dos alimentos produzidos são desperdiçados. A estimativa é de que o que é descartado poderia alimentar 30 milhões de pessoas. E nós temos que, entre as nossas lutas, é reivindicar por uma redução dessa percentagem de desperdício atualmente registrada em várias pesquisas. A FAO, que é uma das principais organizadoras desse evento, tem apresentado uma série de relatórios nesse sentido. Então, como pensar um projeto de desenvolvimento rural que contemple um desenvolvimento social, econômico das populações rurais, mas que também alimente com qualidade a população urbana? A FAO, que é um projeto de desenvolvimento rural que contemple um projeto de desenvolvimento rural que também tem um projeto de desenvolvimento da natureza. Obrigado.